Tio, posso te fazer uma pergunta? Claro. Quem foi Tulipa? Tulipa, posso te falar dela. Mas antes, eu tenho que dizer quem foi Timbó. Timbó Num batuquejê, mandava oló A curumbandê, lá de Marajó Um dia Timbó faleceu E do germe do seu sangue na terra nasceu A tulipa negra dos sonhos seus Num batuquejê, mandava oló A tulipa negra, lá de Marajó É descendente dos Marajó Tudo que vai ao chão vai voltar melhor Toda vez que eu te vejo tulipa negra eu me lembro dele Timbó Foi um grande feiticeiro Vindo do solo africano Para o rincão brasileiro Cresceu a ilha de Marajó Cresceu a ilha de Marajó E nas noites de Luanda, naquelas bandas Só se ouvia Timbó Num batuquejê Num batuquejê Mandava oló Mandava oló A tulipa negra, lá de Marajó É descendente dos Marajó É descendente dos Marajó E é meu xodó Timbó Salve Martinho Honra máxima Timbó 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 E aí